Moreno! Não sei se nada mais! Vai! Pode ir, já! Vai! Vamos lá! Inicia! Moreno, mexe! Vamos pra casinha! Vamos pra casinha! Vamos lá! Vovô, Walsh Machini! Da equipe Feliz! Contra vovô, Walsh Machini! Da equipe Underpants! Vovô, tá um dano, cara! Vovô, viva! Vovô, viva! Vovô, viva! Vovô, viva! Vovô, viva! Vovô! Vovô, viva! Vovô, viva! Vovô, viva! Aê, galalho, nossa foda porra! Aê, aê, aê! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA